Hoje o concurso em pauta é especial para quem tem interesse no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social. Nossa equipe foi a Brasília para uma conversa com o diretor de gestão de pessoas do INSS, José Nunes Filho. Nosso quadro de concurso em pauta tem o prazer, a honra de estar aqui hoje, num lugar onde muita gente deseja estar, na verdade, que é o INSS. É o grande concurso desse ano, o grande concurso de 2016. Primeiramente, a gente queria agradecer ao próprio órgão INSS, em nome ao Nunes, que é o diretor de RH, por aceitar conversar um pouco conosco e contar um pouco mais como é trabalhar no INSS, que é justamente essa dúvida e esse concurso todo que está mexendo com o Brasil inteiro. Então, primeiramente, muito obrigado, obrigado por receber a gente e esclarecer um pouco sobre o INSS. Obrigado, seu Nunes. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com você, com o pessoal que está ansioso por notícias, e que tem uma preparação aí pela frente na expectativa da realização da prova agora. Que legal, seu Nunes. Então, primeiramente, o senhor Nunes que é responsável pela diretoria de RH do INSS, não sei até que ponto da parte micro da organização do concurso o senhor entrou, nós não vamos discutir muito, até porque já está com a CESP, já está em andamento, uma excelente banca organizadora, por sinal. Mas esse concurso, ele surpreendeu num detalhe técnico dele, que é o prazo em que foi divulgado o concurso e a data da prova. Que para o mercado de concurso, para quem estuda, foi excelente, porque normalmente os concursos saem com dois meses, no máximo, para a data da prova. E nesse, o edital saiu ali no final do ano passado, né? E nós temos aí a prova em maio só, então deu muito tempo para estudar. Isso foi uma coisa a pedido do INSS? Foi uma sugestão da banca organizadora? Por que esse tempo todo, assim? Olha, foi um pouco contingencial, né? De todo o processo de preparação do concurso. Nós tivemos toda a necessidade de fazer os ajustes internos, de ouvir os servidores. Nós temos quase 40 mil servidores, que eles têm desejos de remoção, de alocação. Então, tivemos que divulgar vagas prováveis de necessidade, para que eles se manifestassem também. Então, fizemos toda uma logística para que o servidor se manifestasse, primeiramente, na preparação desse concurso. E quando finalizamos esse processo todo, inclusive com a contratação da organizadora do concurso, também fizemos toda a convalidação do processo de formatação do edital com eles. E deu justamente em dezembro. Um calendário que tem uma restrição de acessos, de informação. Então, nós tínhamos final de ano, nós tínhamos Natal, férias, depois Carnaval. E isso pesou na nossa avaliação, na necessidade de trazermos o conhecimento do concurso e podermos fazer uma situação vinculada a esse prazo, sem atropelar o processo, que é o nosso desejo de uma entrada significativa de pessoas preparadas. Então, foi circunstancial dentro desse processo de calendário e providencial, com certeza, para muitos concurseiros que querem se preparar dentro desse processo e que serão bem-vindos no INSS, melhor preparados. Esse trabalho, provavelmente, deve dar um excelente resultado. Nós ainda não temos números de inscritos, devem ser divulgados até o final do mês, mas especula-se em mais de um milhão de inscritos. Se confirmar a expectativa de um milhão, entre um milhão e um milhão e meio de inscritos, deve ser, provavelmente, o recorde de inscritos em um concurso público, ou seja, o órgão público mais desejado para se trabalhar. Só que a gente vai conseguir ter, para cargo de técnico, que são 800 vagas anunciadas, uma concorrência de quase 2 mil por vagas. Se a gente pensar, um vestibular de medicina mais concorrido foi 243 vagas, candidatos por vagas. 2 mil, 10 vezes mais que o pior curso de medicina para conseguir esse ingresso. Atribui algum fator específico, além desse prazo prologado para a inscrição, por que nós temos tantas pessoas interessadas em trabalhar hoje no INSS? Bom, primeiramente, precisamos pegar um histórico de realização de concursos no INSS e no último concurso que tivemos para cargo de técnico do seguro social, que é aquele que a gente tem um número sempre maior de necessidade, de nomeações, nós tivemos quase um milhão de concursos. E num momento que haviam muitos concursos paralelos, né, gente? Então tivemos já um histórico dentro desse processo. Temos um atrativo dentro do próprio governo, no executivo, de um bom salário, um salário, uma remuneração que é reconhecida como um atrativo também dentro da nossa casa. E um fator primordial que eu entendo é a capilaridade do INSS, que permite que as pessoas tenham essa possibilidade de mapearem os seus interesses dentro da capilaridade que o INSS tem no atendimento à população que usa o fluido do serviço do INSS. É, esse é um lado realmente tentador. O cara mora numa cidade pequena e tem a possibilidade de trabalhar naquela mesma cidade, sem se mudar. Só que aí vem o outro lado, porque como a concorrência é tão grande, aí muitos começam a pensar, tudo bem, na minha cidade é que legal, principalmente quem mora em capital, que o número de vagas para capitais, proporcionalmente, não é tão bom quanto tu tem para o interior, se tu pensar em número de habitantes, se fosse essa a relação. Então muita gente sai de grandes centros urbanos e vão fazer concurso em interior, em cidades menores, com a expectativa de ter mais fácil a sua aprovação em outras agências. Só que, como fica depois? Conseguiu? Beleza. Talvez com aquela nota ele não conseguiria na capital, mas ele conseguiu numa cidade do interior. Mas e aí, ele tem que estar preparado para trabalhar no interior por quanto tempo? Existe alguma regra já pronta, já, senhor Nunes? Tem uma regra pronta, inclusive prevista no editário. Quer dizer, são três anos durante o estágio probatório, ele realmente não pode ser contemplado com remoção a pedido. É sempre vinculado ao estágio probatório. E essa regra, inclusive, no edital é bem clara. Nós temos uma capilaridade muito grande como EPI. E você precisa pensar na fixação desse servidor por algum tempo, nesses locais, para que a gente possa atender a população. Então, a remoção não é uma situação simples dentro do INSS, até pela necessidade que nós temos de atender todas as unidades em que o segurado busca os serviços. Então, esse é um fator preponderante para que a gente tenha essa clareza da necessidade de prestar esse serviço naquela localidade. Nós temos regras de remoção. A remoção a pedido, ela é vinculada, hoje, à lotação ideal das unidades. Então, se eu tenho a necessidade daquele servidor, da fixação daquele servidor naquela localidade, eu tenho que verificar para onde ele pretende ir, qual é a concorrência também, para os outros servidores também irem para aquele local que ele almeja. Então, esse processo é um processo que é mapeado pelo INSS, para que a gente possa realmente contemplar remoções, mas dentro da necessidade do INSS, especialmente vinculado à necessidade da unidade em que ele deseja trabalhar. Então, hoje, eu até comentei no início a nossa preparação do concurso público, ouvindo o servidor, para que ele pudesse se manifestar e a gente pudesse privilegiá-lo, entre aspas, no sentido de que, homologando a possibilidade de remoção dele, abrindo as vagas aonde a gente precisaria com eventual remoção daquele servidor. Então, é um processo que já é internalizado, inclusive, na casa. Nós temos alguns processos por concurso de remoção, que as concorrências de maior tempo de serviço dos servidores são validadas na vinculação de homologação das possibilidades, abrindo a vaga no concurso público, aonde a carência está mais evidenciada. Mas, muito importante, então, tem que estar claro que, no mínimo, três anos ele vai ter que ficar lá. No mínimo, três anos que a renda é digital. Nem adianta pensar em se mudar antes, que não vai conseguir. Está bem claro isso. A gente fez questão também que se eu enfatizasse isso. E, pegando já o número de vagas, se a gente pegar as duas posições, nós temos a posição do governo, que a gente passa por um momento de contenção de gastos, que vai impactando tudo, inclusive o próprio INSS acaba impactando, como todos os órgãos do governo, a autarquia do INSS, então, tem como autorizada, já, inicialmente, 800 vagas para cargo de técnico. E a gente tem o outro lado extremo, que é o lado sindical, que já é o extremo, que quer um milhão de pessoas para trabalhar, e cada um, dependendo dos seus interesses. Só que o número de sindicato é um número já muito maior. É um número que o sindicato, hoje, afirma que faltam mais de 10 mil servidores. E, se considerar todo mundo que tem para se aposentar, que ainda está trabalhando, mas já está apto para se aposentar dentro do INSS, esse número pode chegar a 15 mil. A pergunta é, o que seria a posição mais ideal? Não que isso possa acontecer futuramente, mas o que seria um número ideal? A gente sabe que não é os 800, mas também não é os 15 mil, 10 mil do sindicato. Hoje, para o INSS, assim, de falta de recursos humanos que o INSS tem. Olha, nós temos hoje uma posição muito equilibrada e considerada como efetiva responsabilidade, inclusive perante o Ministério do Planejamento, nas nossas demandas de concurso, na nossa sinalização de necessidades. Nós temos hoje um mapeamento de necessidade por unidade de atendimento, por agência da Previdência Social. Então, isso tudo é mapeado. Nós temos também um contingente de servidores para se aposentar. Mas nós temos um mapeamento também de como é que se dá essas aposentadorias e como isso vai ocorrendo. Então, não é imediata a aposentadoria dos servidores. E isso é feito um monitoramento praticamente diário dentro do nosso trabalho também, para que a gente possa visualizar os riscos de atendimento à população. E temos um processo continuado de reposição. Nós temos, sistematicamente, desde 2003, com a retomada dos concursos públicos que foram feitos em 2003, nós temos conseguido esse processo, onde nós temos o ingresso de servidores, falando especificamente de técnico, que o grande hoje é a nossa necessidade mais evidente, porque é o servidor que faz o atendimento ali no dia a dia, nós temos esse processo já continuado de reposição. Então, temos uma transparência muito forte, validada pelo nosso Ministério, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, e vinculando as demandas junto ao Ministério do Planejamento. Então, não temos essa necessidade inicial, que está sendo colocada de 10 mil servidores, mas temos sim uma necessidade de um processo continuado, para que a gente possa realmente garantir o atendimento à população naquilo que o INSS hoje já é reconhecido, dentro de um processo de maturação desse processo de alinhamento com a necessidade do atendimento. Esse concurso tem validade de dois anos, é um prorrogado por mais um, então ele vai ter dois anos de validade, então, prova em maio, até ser homologado, sair resultado, a gente vai esperar já quase no final de 2016, então, até o final de 2017, até o final de 2018, ainda temos um banco de dados estruturado para chamar. Obviamente, o próprio INSS já previu no próprio edital um número maior do que o número de vagas, que vai ser considerado como aprovados, e 800 certamente são chamados, porque são as vagas que já estão autorizadas. Daria para estipular? Eu sei que é muito difícil, depende de mil e uma coisa, todo mundo quer esse número, mas às vezes você fica dando informação, aí você fala, ah, mas vai uma informação mais técnica. Como que você estipular? Você fica pensando, como que alguém de RH consegue determinar quantas pessoas ele vai chamar nos próximos dois anos? Dependendo de aposentadoria, de desligamento, de novos programas, e uma série de coisas que você não tem controle hoje, né? Mas daria para ter alguma previsão, alguma coisa? Já que todo mundo quer essa previsão? O senhor é o cara da palavra? Não, nós não temos realmente esses números. São números mágicos. São números mágicos, né? Porque nós trabalhamos com a realidade do que hoje está sendo colocado, né? A nossa expectativa é na realização da prova agora em maio, né? Dia 15, está agendado para o dia 15 de maio, a realização da prova, e temos dentro do calendário, do cronograma, do próprio concurso, a possibilidade de começar a nomeação já em agosto. Claro que isso vai depender de todo o trâmite e da autorização efetiva para que a gente possa fazer a nomeação a tempo e a hora após as homologações. Então, nós temos um histórico dentro do INSS de garantir os cronogramas, né? Então, a gente espera que nesse também a gente consiga fazer as nomeações já em agosto, que é a nossa expectativa, até pela necessidade que a gente tem nessas localidades em que as vagas estão definidas, né? E aí, dentro desse processo de nomeação, aí sim, cuidar das etapas seguintes, né? Quer dizer, porque é um processo de acompanhamento, como eu falei, né? Hoje a gente tem mapeado cada agência da Previdência Social. Hoje nós temos mais de 1.500 agências convencionais, mais de 1.500 unidades de atendimento, e a gente tem esse mapeamento e fazemos o acompanhamento efetivo, tanto das aposentadorias, né? Quanto das demandas que são vinculadas, né? Ao atendimento ao cidadão. Então, esse processo é um processo continuado. E temos também a expectativa de ferramentas, né? De trabalho para que ajude também nesse processo de prestação de serviço à comunidade. Então, esse é um processo que, após as nomeações... a gente vai ter essas informações... Aí nós poderemos... Para esclarecer uma coisa nessa linha, seu nome, sim, justamente desse mapeamento, rola um... Eu quero saber se é fato ou é boato. Rola um boato de que o INSS já estaria pedindo mais autorizações, além dessas 800, já para 2017, já teria solicitado isso, estaria em trâmite de solicitação junto ao Ministério do Planejamento dessas vagas. Existe isso? Isso é uma lenda? É uma lenda. Nós temos a lei orçamentária, não é? E aí nós temos que fazer... Nós temos que fazer a manifestação até maio. Então, nós temos que fazer uma previsão. Isso por uma obrigação de ofício e uma obrigação para que a gente tenha uma continuidade dos serviços que são feitos nas agências, né? Quer dizer, a população precisa ter a garantia desses serviços executados em cada unidade de atendimento. Então, fazemos, sim, um acompanhamento, como eu falei, e temos esse prazo limite que é o Peloa para que a gente mande para 2017. Então, até maio... Mas esses números ainda não foram fechados? Tudo é especulação? Então, fique bem claro. Exatamente. Temos a sinalização vinculada a todo o processo que vem sendo desenvolvido juntamente com o Ministério do Planejamento, através da validação do nosso Ministério, da Previdência, e esse processo é rotina. Sim. Então, em todo ano, fazemos todo esse levantamento, fazemos todo esse mapeamento e fazemos as demandas necessárias. e até maio, esperamos poder também mandar essa nossa necessidade para 2017. Claro. E, falando em Ministério, então, essa unificação que a gente teve, se não me engano, a medida provisória 696, que unificou as pastas de trabalho e previdência, né? Nós temos um Ministério hoje, uma junção que não tinha, justamente também voltando naquele viés de contenção de gastos do governo. isso trouxe muitas mudanças para o NSS, para o servidor, para a estrutura do NSS, ou ainda não pôde sentir isso? Como está isso? Nós somos uma autarquia, temos uma legislação própria de carreira, então, não temos uma interferência direta na questão de carreira, então, não há uma migração, por exemplo, de servidores de lá para cá, de cá para lá, como uma junção de Ministérios acabou acontecendo, ocorrendo, não é? Mas no NSS, por ser uma autarquia e ter uma carreira própria, nós temos duas carreiras, aliás, nós temos a carreira do Seguro Social, com técnicos e analistas, e temos a carreira do perito médico, previdenciário, então, são duas carreiras que são próprias da instituição, então, não há uma vinculação de sobreposição com essa possibilidade, então, nós não temos essa interferência, a não ser a interferência técnica como órgão gestor que é o Ministério. É, isso ele pergunta também porque, de novo, é os boatos, só que às vezes é bom sempre alguém interno falar, não tem nada a ver, obviamente, a gente sabe que é uma autarquia, autoridade, possui uma autonomia, não vai ter essa interferência de cortes do governo e vai ter cortes no INSS porque não tem essa relação. São vinculadas, mas a questão de carreiras, elas são, elas têm autonomia como carreira, nós temos a carreira do Seguro Social que é do INSS. Falar em carreira, seu Nuno, seu hoje diretor de RH, o senhor tem carreira formada no INSS também começou, do INSS como servidor no início também, como fala um pouco mais sobre essa sua carreira. Por incrível que pareça, em muitos órgãos públicos não é possível você chegar a grandes caras como diretores e no INSS isso é bem possível, bem claro, e eu estou conhecendo um pouco melhor até, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa possibilidade de carreira do servidor. Isso é uma coisa importante inclusive para repassar para esse público ávido de vir unir a sua força de trabalho no INSS. Hoje todos os órgãos, todos os cargos do INSS são ocupados por servidores, inclusive de diretoria. A presidenta, a presidente do INSS, a presidenta, ela é da carreira do Seguro Social. E todos os nossos diretores são servidores da carreira do Seguro Social ou, no caso específico da diretoria de saúde do trabalhador, da carreira de perito. Então, essa possibilidade é concreta e é real e hoje o INSS vivencia isso. Nós temos funções específicas do INSS, chamadas FCINS, que são funções comissionadas do INSS, que são ocupadas por gerentes executivos e por gerentes de agências que são exclusivos da carreira do Seguro Social. Então, isso é uma grande conquista da categoria do INSS e com certeza da população, porque tem uma continuidade na prestação do serviço e na profissionalização possível dos servidores. Então, o servidor que entra hoje, ele tem essa possibilidade concreta de atender. Você falou bem, quer dizer, eu entrei numa agência do interior do Ceará. Há quanto tempo atrás? Trinta e lá vai. E já ocupei função de gerente executivo, de superintendente. Esse é um processo que está aberto ao servidor e isso é importante a gente ter percepção clara de que o servidor hoje do INSS tem essa possibilidade. Nós temos capacitações voltadas para uma trilha de gestão. São cursos vinculados a gestão, onde alguns cursos são obrigatórios para que eu possa ascender a determinadas funções. Então, esse é um processo também de profissionalização da casa. Temos muito a fazer. Isso é um processo continuado de profissionalização, mas dentro desse processo o INSS tem essa característica. Que legal. Então, para a gente poder fechar, eu sei que tinha muitas dúvidas, mas o tempo é precioso e acho que as principais delas foram todas sanadas. Para a gente fechar lá para o futuro servidor, toda essa galera que está lá ansiosa, esperando o dia 15 de maio, o grande dia, o dia que vai mudar a vida de muitos deles, vão ter a oportunidade de trabalhar no INSS. Qual seria a mensagem que o senhor tem para dar para esses futuros colegas, vamos chamá-los assim, que estão loucos para trabalhar com o senhor? É com prazer. Me dirijo aos futuros colegas. Estamos também ávidos que eles venham a somar a sua força de trabalho aqui no INSS. E uma mensagem assim clara e à disposição para o atendimento. Que tenham essa disponibilidade. Porque o nosso papel é de atender. Eu entrei numa agência da Previdência Social com muito orgulho, fazendo parte de um processo gradativo de conhecimento dentro da casa. E é muito bom trabalharmos com o público. E esse é o nosso papel. A missão institucional é o atendimento. É trabalharmos para a garantia do direito previdenciário e daqueles direitos sociais que são trazidos ao INSS. Então o INSS hoje o papel dele é o atendimento. Todos nós trabalhamos para o atendimento. Independente de hoje estar ocupando uma diretoria do INSS o meu papel aqui é estar vinculado ao atendimento da população. E isso precisa sempre estar muito bem claro para os candidatos e futuros servidores do INSS a vinculação ao atendimento. Vão ser muito bem-vindos. Nós temos a necessidade sim de fazermos as nomeações. Esse ato da inscrição para a prova não é porque nós não tínhamos a necessidade mas sim a garantia de que a gente está dando oportunidades e também vinculando a essa necessidade institucional que é a missão é o atendimento da população. Que legal. Então a gente fica muito feliz aí agradece mais uma vez ao INSS em nome do Sr. Nunes em nome a toda a nossa assessoria de imprensa também aí e deixa aí fica aí o recado para você falta poucos dias vambora corre atrás está chegando a hora se Deus quiser você vai estar aqui trabalhando aqui ou em qualquer uma das agências do INSS. Grande abraço sucesso e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti